E fala galera do Youtube aqui do meu canal, eu sou o Jota, e tá começando mais um vídeo sobre PES 2019 e PES 2020 Mobile, né? Porque a gente já sabe que o PES 2020 tá chegando aí. E galera, eu fiz um vídeo sobre os destaques da semana que voltariam, mas a gente não colocou destaques do Brasileirão porque o Brasileirão não tá atualizado no game. Mas se viesse destaques do Brasileirão, eu pedi pra galera deixar nos comentários no outro vídeo se eles queriam ou não. E muita gente pediu pra trazer nos comentários, muita gente pediu pra trazer, é sério mano, muita gente mesmo. Na verdade foi só duas pessoas, né? Mas tá valendo. Então deixa o like, é sério galera. Dá like! É sério, dá like por favor. Então deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, caiu de paraquedas por aqui, é novo no canal. Eu sempre faço vídeos sobre PES e games de esportes, beleza galera? Também FIFA, também a gente traz aqui. Então não esquece, segue a gente também nas redes sociais pra não perder nada que tá rolando aqui no canal. Que às vezes você não recebe a notificação. E segue a gente na AnimoTV, é o primeiro link na descrição. Porque a gente zera os eventos, faz gameplay, joga x1 enquanto seguidores lá todos os dias a partir das 19 horas. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo, bora ver quem seriam os destaques do Brasileirão, se eu não vim essa. E bom galera, antes de começar eu quero lembrar pra vocês que isso aqui seriam se eles viessem, beleza? Eu não estou dizendo que eles vêm, eu não estou dizendo que eles vêm. Por que pessoal? Porque a gente sabe que o campeonato brasileiro no game não está atualizado. E se eles viessem, esse seria o meu ponto de vista de quem poderiam vir. Então dito isso, sem mais enrolações, bora pro vídeo e vamos ver isso aqui, mano. Primeiramente nós teríamos quem? Quem? Tiago Galhardo do Ceará. O cara fez 3 gols no jogo do Ceará contra a Chapecoense e destruiu na partida. Então cara, Tiago Galhardo com certeza seria um cara que apareceria aí nessa rodada, 14ª rodada do Brasileirão, como destaque da semana. Pois o cara jogou muito, cara. O cara fazer 3 gols aí no jogo é pra pedir música no Fantástico. É uma pena que não foi no domingo, né? Ele não apareceu aí no Fantástico pedindo música. Pelo menos eu acho que não, que eu não assisti os gols do Fantástico. Se você assistiu, deixa aí nos comentários. Mas Tiago Galhardo fez 3 gols, cara. E possivelmente ele apareceria aqui, mano. Então dá uma sacada só nos gols do Tiago Galhardo e vê se ele merece ou não merece. Vem nos destaques da semana. Bom, galera, viu aí? Após o Tiago Galhardo, a gente vai para o jogo do São Paulo contra o Santos. E clássico, vocês sabem, né? Quem ganha o clássico é muito exaltado, é enaltecido. E é isso que está acontecendo com o Alexandre Pato. É, mano. O Alexandre Pato que fez 2 gols na vitória do São Paulo por 3x2 sobre o Santos. O cara jogou muito o Alexandre Pato, tá? Eu vi o jogo. O Alexandre Pato jogou demais. E fazendo 2 gols, o Alexandre Pato entra aqui nessa nossa lista de possíveis destaques. Porque além do cara fazer esses 2 gols, ele jogou muito na partida. Então, cara, provavelmente se viesse destaques da semana do Brasileirão, o Alexandre Pato estaria no meio. Mas o Alexandre Pato não pode vir como destaque da semana, cara, porque ele ainda está no game disponível lá no clube dele, lá na China. Para quem não sabe lá, ainda não está atualizado o Brasileirão no PES. Infelizmente, não sei porquê. Mas quando atualizarem, vai vir jogador do Brasileirão sim também nesse meio. Então, dá uma sacada só nos gols do Alexandre Pato e vê se ele merece ou não merece vir nos destaques dessa semana. Autorizado, bateu, jogou lá dentro, sobrou do outro lado. Bom, galera, saindo do jogo do São Paulo, agora a gente vai para o jogo do Flamengo contra o Grêmio. É, mano, Flamengo contra o Grêmio. E nesse temos dois destaques, o de Arrascaeta e o Inha Arão. Cada um fez um gol e deu uma assistência, né, mano, para gol. Então, jogando muito bem o Flamengo, jogando muito bem também o Arrascaeta e o Arão, eles provavelmente, possivelmente, viriam como destaque da semana. Mas, sem enrolações, dá uma olhada aí no que fez o de Arrascaeta e no que fez o William Arão durante a partida. O Arrascaeta recebeu centralizado, tentou um ganchinho. Arão! Gol! William Arão. Viu aí, galera, os gols dos moleques? Agora a gente vai para o jogo do Palmeiras. Um jogo polêmico onde o Bahia teve dois pênaltis marcados e fazendo com que empatasse a partida, né. Mas nem tudo são coisas ruins. No Palmeiras, Dudu fez dois gols e provavelmente, possivelmente, apareceria como destaque da semana. Já que os gols do Dudu foram com bola rolando e não de bola parada, assim como foram gols do Gilberto, né, mano. Os gols do Gilberto foram dois gols de pênalti, mas não tirando o mérito do Gilberto. Ele não vai aparecer porque os gols deles foram de pênalti. O cara marcou gol de bola parada lá, fácil, praticamente. Você acha difícil bater um pênalti? É difícil para o goleiro agarrar, é mais fácil para o cara fazer o pênalti. Tem uma trave gigantesca na frente dele e se ele bater para fora, ele é ruim mesmo. Igual a mim, né, que bato sempre, eu bato a bola lá para a lua, igual o Fred fez lá na Copa América. Mas é isso, cara, que aconteceu. O Gilberto marcou dois gols, mas foi de pênalti. E o Dudu marcou dois gols de bola rolando e, por isso, o Dudu provavelmente apareceria aqui como destaque da semana. Dá uma sacada só nos gols do Dudu. Bom, galera, para encerrar aqui os nossos destaques de cara fazendo gols, tem o Marcos Antônio do Vasco. O cara fez um gol contra o Goiás, mas já está errado, o cara só fez um gol. Mano, mas foi o gol da partida. O cara fez o gol da partida, aos 22 minutos do primeiro tempo e pronto, não teve mais gols. Não teve mais gols, moleque. Não teve mais gols. Então, esse gol foi importantíssimo para o Vasco, tá? Para o Vasco continuar fugindo lá do Z4 e também para o Vasco se permanecer naquela boa fase, né? Então, o Marcos Antônio aí marcando esse gol para o Vasco é um gol importantíssimo. Então, por isso, o Marcos Antônio provavelmente apareceria aí com destaque também. Dá uma sacada só no gol do Marcos Antônio e vê se não foi importante. A bola vem para a entrada, a área foi passando, chegou, dominou, bateu no canto! Gol! Para encerrar agora os destaques de gols, né? Vamos falar agora das defesas. Eu não assisti muito todos os jogos, mas eu posso falar de destaque aí para o Cássio do Corinthians, que fez uma defesaça. E também para o Vladimir do Havaí, né? Que evitou aí a derrota do Havaí praticamente com a defesa que ele fez, né? Porque se essa bola tivesse entrado, com certeza o Havaí teria perdido, já que o Cruzeiro, né? O Cruzeiro no último minuto fez um gol aí validado, né? No último minuto fez um gol. Então, o Cruzeiro aí empatou em 2x2 com o Havaí. E o Vladimir aí foi um grande destaque. Aqui no jogo do Corinthians, o Corinthians empatou em 0x0 com o Internacional. Destaque para o Cássio, defendeu aí essa bola difícil que vocês vão ver aí. Dá uma sacada só nas defesas do Vladimir e do Cássio e vê se esses dois não seriam goleiros possíveis aí para serem destaques do Brasileirão nessa semana. Vem bola viajando, vem toque de pé direito! Eita, tentativa do Monato Baleia! Cássio para a defesa! Do Monato Baleia! E Robinho, foi Robinho, bate! Vladimir! Voou o goleiro do Havaí! Então você deve estar se perguntando agora depois desses destaques. JL e os clubes Selection? Quem seriam os clubes Selection? Bom, pessoal, a gente sabe que começou apenas o campeonato francês e o campeonato inglês de grande relevância na Europa. Também começou o campeonato holandês. A gente só sabe que o Arsenal é um clube parceiro agora e que também o Manchester United está vindo forte. Mas, como todos vocês sabem, o PES 2019 ainda é PES 2019. E nesse jogo, o Manchester United ainda não está disponível como licenciamento, como clube licenciado, né? Então, galera, não pode vir clube Selection ainda do Manchester United. Talvez, possivelmente, venha de algum clube que está jogando. Se vier, né, galera, isso também são possibilidades. Porque, na minha opinião, o que eu acho é que os destaques só voltam realmente depois lá para o dia 20, quando todos os campeonatos retornarem, quando tiver tudo ok. Então, galera, essa é minha opinião, tá ok? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você gosta desse estilo de vídeo, também deixe o seu like. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda, hein? Esses foram os possíveis destaques do Brasileirão, que a galera pediu para que eu fizesse, né, mano? Então, cara, eu estou fazendo para vocês aí. Se vocês gostaram da ideia desse vídeo, para a gente trazer destaques do Brasileirão separados dos destaques da Semana da Europa, eu posso fazer isso toda semana. Então, se você me apoia, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Segue a gente nas redes sociais e na AnimoTV. É o primeiro link na descrição. Então é isso, galera. Sem mais enrolações, sem mais delongas. Obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu demais!